Qualquer universidade é sempre um bocadinho de desafios. Esta Universidade de Lisboa, a vossa e também a minha universidade, nasceu e cresceu e sumou-se a outra, também grandiosa, em números e em qualidade, para constituir um polo de inesgotáveis desafios. Pois foi nesta casa, há um ano, que o magnífico Reitor me lançou um desafio. Aqui vir, à abertura do presente ano eletivo e em pleno ato soleno, proferir a minha última lição formal antes da jubilação. Aceitei esse repto. Proponho-me corresponder-lhe com a síntese aconselhada pelas circunstâncias. Agora, que menos de 90 dias me separam do termo final da docência plena. É, pois, o professor, vosso colega, de todos vós, professores, alunos, trabalhadores de um docente e comunidade envolvente, que ora vos fala. Vos fala do tempo envolvido entre 1966, o ano de entrada na Faculdade de Direito, e 2018, o ano da imperativa jubilação. 1966. O universo ainda bipolar, terceiro mundo a emergir, ciência e tecnologia a explodirem, costumes a libertarem-se do pós-guerra, mulher a afirmar-se, juventude a autonomizar-se como categoria social, tempo de todos os sonhos e da ilusão da sua iminente realidade no Estado Social Perfeito. E, no entanto, Portugal, no ocaso da ditadura, na corrida contra o relógio da história, nas guerras do Império, no choque entre o desenvolvimento ansiado e os bloqueios remanescentes, na encruzilhada entre o passado já fechado e o futuro sucessivamente adiado. E as nossas universidades, as mesmas que vinham da República, centros de gravidade desse tempo suspenso, nas antecipações feitas, nos constrangimentos vividos, na luta inevitavelmente radicalizada pela impotência da moderação. Arietes de mudança, abrindo sulcos, mas vendo refriados horizontes imediatos de esperança. Ainda assim, espaços de liberdade, de debate, de ténue mobilidade social crítica do status quo, a cicat coletivo. Com o direito estudado a serzir a Constituição de 1933, corporativismo seródio e limites às autonomias ditas ultramarinas, com o direito internacional das descolonizações, e das comunidades europeias. Tudo num ambiente francófono e com o novo Código Civil, a juntar conservadorismo no tratamento da família, com abertura e prospectiva nos direitos das pessoas, na circulação dos bens e na contratação privada. Foi este o contexto com que deparou o candidato a jurista nesses finais de anos 60. Aluno de uma pléiade de professores, representantes das primeiras gerações integralmente formadas na sua escola. Muitos já a caminho do Estatuto Senatorial, integrado num dos cursos porventura mais competitivos e mais qualificados de sempre. e conjugando a centralidade da carreira escolar com o ativismo cívico e comunicacional que não mais o abandonaria. Dez anos passariam. Só dez anos. E em 1976, o universo continuando bipolar teria um dos polos a superar o outro, naquilo que é essencial, o conhecimento. O terceiro mundo dividir-se-ia. A ciência e a tecnologia não mais deixariam de acelerar. Na segunda revolução industrial, a da computação, nascida de um passado anterior. As ambições sociais dos anos 60 atingiriam a sua mais eloquente expressão, o Estado-Providência. E apesar disso, as crises petrolíferas e outras fariam soar sinais de alarma. Portugal era outro, na Constituição acabada de votar, na democracia por ela anunciada, na liberdade de ter em tese tantos caminhos novos abertos, após a Revolução, feita de tantas revoluções, tantas, quantos os concidadãos, nelas militantes. As universidades, desde a Reforma Veiga-Simão, potenciada pela abertura democrática, eram muitas, muitas mais, acompanhadas dos politécnicos. e nelas fervilhava esse tempo de futuro sem passado, de ruptura sem continuidade, de juventude, que o Portugal de 76 era demograficamente muito jovem, de juventude para sempre. Da Universidade pioneira de 66, passara-se à Universidade Criadora de Democracia de 76, no acesso massivo, na vivência plural. E o direito queria acompanhar o pensar frenético do devir, mais europeu, mais universalista, mais social, mais progressista, mais voluntarista. O estudante de 60 era já assistente, completados licenciatura e curso complementar, equivalente a mestrado. E juntava, ao entusiasmo transbordante da idade, a memória recente da Revolução e, sobretudo, a memória da vivência única de constituinte. Talvez por isso mesmo, convertido das primeiras incursões económicas e financeiras ao culto do direito constitucional. E com que arrebatada emoção se dedicava, num clima muito doutrinário e muito ideológico, ao ensino da lei fundamental acabada de entrar em vigor. Sumemos uma década a mais. Vejamo-nos em 1986, na antevéspera do fim do bipolarismo mundial e da implosão de um dos povos. Na reação dos novos liberalismos perante o Estado de Providência. No despertar dos neoconservatorismos sociais contra as promessas de 60 e de 70. No esboçar de um alegado fim da história, que haveria de ser a apregoada vingança dos bons velhos tempos atualizados perante a sua considerada insidiosa subversão. Entre nós, arrancar a década da estabilidade das legislaturas, do saneamento financeiro, do fontismo do século XX democrático, do refluxo das propostas revolucionárias e das indefinições pós-revolucionárias, da integração numa Europa mais ampla, vista como uma garantia perene da nossa realização económica e institucionalização política. Esta visão chegara também às universidades e aparentemente serenadas instituições e pessoas, à aceleração de carreiras e às parcerias e internacionalizações, somar-se-ia uma, apesar de tudo e de todos, resistente e salutar insatisfação, temerosa de que as bondades das tecnocracias espartilhassem a criatividade dos valores e das ideias. O direito, esse mudara decisivamente, com a evolução das estruturas políticas, económicas e sociais e bem assim com a recepção do direito europeu. A germanofonia e a anglofonia haviam atirado para os baús das recordações à antiga francofonia. Por estes anos, o doutoramento, tempo de mais atrasado, encerraria na vida do assistente de 1976 o ciclo da participação governativa e seus corolários, abrindo o caminho a uma intensa e diversificada devoção à universidade, que iria do concurso para associado à agregação e aos concursos para catedrático e para a nomeação definitiva e bem assim à cooperação internacional e a novos ensaios científicos e pedagógicos. Agora, sobretudo, no domínio do direito administrativo, que é a era do monopólio do direito constitucional se havia esbatido. E seriam esses anos, esses dez anos, de meados de 80 a meados de 90, os mais felizes de toda uma vida universitária. Na sua escola e por mais algumas, dentro e fora de portas, da católica à nova, do porto às universidades da lusofonia, à Europa, e outras latitudes e longitudes. Por uma vez, o recém-doutorado esquecia o mundo exterior às academias e conhecia mesmo a experiência inesquecível de dirigir a faculdade em sistema colegial com minoria docente, herança dos idos de 1976. Mais dez anos e estamos no virar do século em 1996. Tempo de universo monopolar. Com a parificação dos BRIC, uns a galoparem, o outro, passado de superpotência a poder regional reforçado. Mundos muçulmanos a ganharem inapeláveis foros de cidade. Europa em alargamento e iminente unificação monetária. Regresso mitigado do social no chamado Estado pós-social e mais suavemente nas sedutoras terceiras vias. Terceira revolução industrial na vida, na saúde, na comunicação, no ambiente, na visão intergeracional. E Portugal, também ele, à procura do respiro após a estabilidade. mais social depois de tanto económico e financeiro. Mais clivagens comportamentais superando anos de ao menos formal contenção de quadros de conduta. Formal, de facto, uma vez que a mudança antes se iniciara e tivera em novas camadas sociais e novos meios de comunicação, das novas rádios às novas televisões, símbolos de uma viragem. As universidades e os politécnicos a conhecerem o fim da era Veiga Simão e o advento da visão do José Mariano Gago, que marcaria as décadas seguintes. Nada seria como dantes. À universidade precursora de 66, da ruptura criativa de 76, estabilizadora de 86, sucederá universidade tentativamente integrada com uma política de ciência e um sonhado dualismo institucional, fundações de um lado e institutos públicos do outro em 96. No direito, o melhor era o crescento de formações, de cosmopolitismo, de desconstrução de aceros vindos dos anos 50, 60 e 70 sobreviventes ao novo regime. O pior era a dificuldade de, por um lado, acompanhar o ritmo de mudança na realidade disciplinar e de, por outro, entender essa nova visão de organização e vivência universitária, naquilo que era mais fruto de experiência nas ciências duras do que nas especificidades das ciências sociais. Entretanto, o professor de direito público, ao virar o cabo do meio século de idade, não refriava ritmos e repartia afazeres com o que acabaria por ser um pontual regresso a incumbências cívicas, nunca abandonando, porém, o ensino. E, tendo declinado solicitação para curar de outra escola, tomava a decisão que o acompanharia até hoje de concentrar na sua de origem todas as energias da docência e de inúmeras outras missões universitárias. Não era já a sonhadora expectativa de 60, ou a devotada partilha de 70, ou a felicidade incontida de 80. Era um pouco mais o cruzamento da sedimentação do percurso feito, em lições tanto tempo esperadas, com a crescente preparação do futuro, isto é, o começo da passagem de testemunho para aqueles múltiplos e dotados jovens da sua área científica que haveriam de o corporizar. Estamos a chegar ao presente. 2006 e 2016 são muito semelhantes. O universo monopolar perfeito fracassou. Aos poucos ficou claro que a querela é outra. A de saber se o centro da economia mundial, ancestralmente localizado na Ásia e recuperada ao Ocidente no século XIX com a primeira revolução industrial, não regressará ao Oriente. A Europa alargou-se ainda mais, mas vive as angústias de lidar com esse embate bipolar, agora com um novo polo em que pode ser ou não relevante, consoante queira ou não fazer por selo. A quarta revolução industrial e para além dela, a do digital, aparenta não esperar pela política e pelo direito e desafia a economia e a sociedade. Sonhos e chagas globais convidam a renovar as generosidades e militantismos, em particular entre muitos mais jovens. mas medos da ciência, da técnica, do envelhecimento, da solidão, de novas formas sociais, das crises, das migrações multiplicadas, dos mundos muçulmanos, dos terrorismos, dos forasteiros, dos diferentes, da insegurança, da incerteza, esses medos fomentam dramáticas clausuras, fechamentos, exclusões, intolerâncias. Portugal viveu crise aguda que procura não repetir. Conhece clivagens marcadas quanto ao futuro, mas ganhou ao longo de décadas de afirmação externa, projeção e capacidade de intermediação internacional singular. Com a crise, a Universidade sofreu muito, como toda a sociedade, sofreu um atraso penoso e de dificílima recuperação, a exigir atenções redobradas e prementes. O direito tenta, com imaginação e tenacidade, corresponder à velocidade vertiginosa da nova era digital, sem perder as referências das anteriores. Mas, tal como a política, com instituições internas e externas urgentemente carecidas de substituição ou, ao menos, renovação. Nesta década que até nós vem, prefaz e ultrapassa o candidato a jurista de 66, 40 anos de Universidade e compreende como o mais rebelde, o mais iconoclasta, o mais desperto para o novo e para o diferente, não consegue travar o andar do tempo. a saudosa partida de quase todos os que o haviam antecedido e formado e mesmo de tantos seus contemporâneos, amigos e companheiros de jornada. Como conhece-se, a legítima impaciência dos seguidores, sempre atento-se à vaga, cada vez mais à vara, essencial para os seus expectantes projetos de existência. continuo a pensar futuro, mas dá a partir de certo instante consigo amatutar em como já é o último moicano no ativo, licenciado e mestrado na pré-história. testemunha como docente dos júris de assistentes e alunos basistas da revolução e protagonista de praticamente todos os debates e todas as reformas, a começar nas comissões de planificação e de reestruturação de 75 e 76 até mais de metade da segunda década do novo século. Não lhe falece capacidade de sonhar, faltam disso sim tempo e modo para esses sonhos. Magnífico Reitor, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, sinto ter abusado da vossa paciência, mas só assim poderia deixar no vosso espírito a imagem de uma vida de 52 anos de académico, longamente professor, estudante sempre de direito nesta casa, tal como a vivi, com paixão, a paixão de não perder um segundo dos sucessivos tempos do mundo, de Portugal, da Universidade e do direito. Ao caminhar para o fim de uma verdadeira e fascinante aventura, como não agradecer a esta Universidade a vida inesquecível que me proporcionou. Mais do que isso, como não agradecer as dezenas de mestres que me desvendou, as centenas, muitas de colegas, docentes e não docentes que me revelou, as certamente mais de duas dezenas de milhares de alunos que me encheram os melhores momentos dessa incessante caminhada. A Universidade, a minha Universidade, foi sempre a minha praça forte, a minha casa mater, o meu último refúgio. Tudo quanto o fiz ou faço em tantos outros domínios, filo a partir dela e por causa dela. O professor que por ser professor o era nas lites cívicas. O professor que por ser professor o era de mais ouvintes do que aqueles que cabiam num anfiteatro número um da faculdade. E era-o ao jeito de Sebastião da Gama que, recordou-me esta manhã em SMS uma antiga aluna hoje professora, escrevia num dos seus diários. No sumário pus assim conversa amena com os rapazes. Sei coisas que vocês não sabem, do mesmo modo que vocês sabem coisas que eu não sei ou já esqueci. Estou aqui para ensinar umas e aprender outras. Ensinar não, falar delas aqui e no pátio e na rua e no vapor e no comboio e no jardim e onde quer que nos encontramos. Fim de citação. e depois de cada incursão fora dela à minha escola regressava sempre sem exceção jubiloso ou derrotado pois era ela a verdadeira vocação da minha vida. E a ela estarei grato para sempre mas porque calado o académico importa que uma palavra final pertença ao Presidente da República essa é de esperança. Esperança no futuro desta Universidade. Esperança no futuro de todas as Universidades portuguesas. Esperança no futuro da educação como penhor de liberdade de igualdade solidariedade. Esperança no futuro de Portugal. Aplausos 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 Aplausos